Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaís, sou psicóloga e hoje eu tô aqui no consultório de falar com vocês um pouquinho sobre o envelhecimento na neuropsicologia, porque essa semana eu fiz a avaliação de duas pessoas idosas e isso me chamou a atenção para um aspecto que é interessante a gente conversar sobre o envelhecimento programado. Um idoso, eu fiz a avaliação neuropsicológica dele porque ele sofreu um AVC e aí a gente precisa ver, né, enxergar a extensão na vida prática, quais são os pontos fortes e fracos que ele tem hoje para poder tentar reabilitar aí o mais rápido possível e um outro idoso que ele não sofreu um AVC, ele tá tendo um processo mais relacionado a esse envelhecimento programado. A teoria do envelhecimento programado é uma teoria que traz para a gente a noção de que o envelhecimento ele tá associado à genética e que nós temos genes que eles são ligados e desligados aí durante toda a vida ao longo do tempo. Então, dessa forma, nós podemos ajudar, né, a nossa genética a partir do nosso comportamento epigenético, que é um conjunto de atividades que a gente vai fazer na nossa vida diária, no ambiente em que a gente vive, que pode auxiliar a um desenvolvimento genético melhor em relação à nossa alimentação, as nossas emoções, o nosso comportamento e a vida como um todo. A neuropsicologia, ela é uma aliada, né, das nossas emoções e de toda a nossa cognição em todos os ciclos de vida, todas as etapas, né, e para a pessoa idosa é muito importante que ela faça esse seu envelhecimento programado no sentido de descobrir o que que ela precisa hoje manter do que ela já está fazendo na sua rotina, que tá dando qualidade de vida e longevidade para ela e o que que ela precisa iniciar ou o que que ela precisa dar mais uma caprichada, quais são essas atividades que podem beneficiar aí a cada pessoa, porque esse é um estudo, né, a avaliação neuropsicológica, ela compreende a aplicação de vários testes, né, uma bateria de testes, vai avaliar a cognição como um todo, não é um teste isolado. Então, ela é extremamente personalizada, ela vai dar resultados aí de diversos âmbitos que vai trazer para a gente respostas ali pessoais e, a partir disso, você utiliza para dar qualidade de vida, né, e superação de vulnerabilidades e reabilitação para aquele que precisa. Realmente, na sua genética, isso pode ser potencializado ou isso pode ser atenuado a partir da sua vida epigenética, daquilo que você consome como um todo, aquilo que você vê, aquilo que você se alimenta, aquilo que você escuta, aquilo que você pratica, tudo. Tudo na nossa vida tem essa, essa influência epigenética. As pessoas me perguntam muito, Thais, mas você trabalha com idosa? Eu não sabia, pensava que você trabalhava só com criança. Bom, a maior parte do meu trabalho é voltado para o público infantil, mas a minha formação em psicologia, ela abrange atendimento com todas as idades e após graduação em neuropsicologia também. Então, eventualmente, eu faço atendimentos aí com pessoas de várias idades, embora eu tenha algumas atividades exclusivas para materno-infantil. Esse vídeo é despertar o interesse, né, de vocês, do maior número de pessoas para essa questão do envelhecimento programado e dizer para vocês que a neuropsicologia é um aliado em todo esse processo e que o resultado de um laudo de avaliação neuropsicológica, ele pode ser um belo pontapé inicial para uma vida muito mais plena de qualidade de vida e que faça um ser humano conseguir se entender muito melhor, porque é uma avaliação quanti quali. E aí a gente consegue fazer um estudo bastante abrangente que ajuda bastante a pessoa a se entender e se colocar de uma maneira que se ajude cognitivamente como um todo. Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau!